E aí salve salve galera, eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês alguns dos melhores momentos da entrevista com o Fernando Ferri, gerente da comunidade global do Clash of Clans. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o evento dos heróis ilimitados, paisagens por gemas, novo perfil do jogador e lógico o novo sistema de recrutamento que já vai chegar na próxima atualização. Além de modificadores e também uma mudança no modo difícil. Se você já chegou aqui nesse canal através desse vídeo mas ainda não é inscrito, já sabe se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada que eu trago aqui. E se possível compartilha esse vídeo com a galera que você sabe que gosta do Clash of Clans. E a minha primeira pergunta é sobre o nosso último evento do Clash of Clans que foi um evento muito bacana, esse evento dos heróis sem limites na tradução aqui para o Brasil. E muita gente, muita gente sempre pediu que a Supercell liberasse essa função dos heróis poderem ficar na guerra e também poderem ficar upando. E lá no post oficial da própria Supercell você falou que foi um erro nos cálculos. Mas vocês consideram isso como um erro de cálculos? A galera já ter batido essa meta aí de quase 160 bilhões, velho. É muito elixir negro em menos de 24 horas quase. O que é que a Supercell já tem assim de feedback desse evento? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Bom, vamos lá. Primeiro a gente sabe que esse evento é uma coisa que todo jogador de Clash of Clans sempre quis, né? Então eu acho que estava na hora de a gente fazer isso acontecer. E, bom, sobre o primeiro evento que a gente fez de comunidade poder liberar esse evento atual, né? O que aconteceu foi um erro nos nossos cálculos no sentido de a meta, os 160 bilhões, na verdade, deveria ser mais do que isso. Então, pelo menos 160 bilhões ser muito, a gente tem muito mais que isso sendo coletado no Clash of Clans durante o período de, vamos dizer, sete dias. Então foi um erro nesse sentido de definir as metas. O que foi alcançado foi alcançado, estava correto, mas a meta realmente não estava certa. Sim, mas foi um erro feliz porque significou que a gente atingiu a meta rápido, conseguiu os 31 dias, isso que importa. Então, assim, fica de aprendizado porque também, ao mesmo tempo, é legal ter aquele desafio, né? Que você está fazendo esse tipo de evento e saber que você está todo mundo ajudando, contribuindo. Então, se é muito rápido, perde um pouco também o propósito, né? Fica, putz, ok, legal, atingimos em um dia. Então, acho que tem que ter um balanço entre, pode ser muito fácil, muito difícil também, para poder ser uma coisa divertida, né? Até onde eu sei, nos planos, não tem nada planejado para o CV17, tem uma paisagem gratuita. Está nos planos de ter uma paisagem específica para o CV17, sim. Mas a maneira que isso vai ser liberada ainda não está definida. Então, eu não consigo nem dizer, putz, a paisagem vai vir na loja, a paisagem vai vir através de um evento, alguma coisa. Isso nem isso eu consigo dizer ainda. Só que eu posso dizer que a gente vai ter uma paisagem para o CV17. E para o CV16, vai vir cosméticos como tempo de jogo que, o perfil... No momento, não tem nada nos planos de ser feito retroativamente para o CV16. Mas não é algo que está impossível, mas no momento não está sendo trabalhado. Eu posso dizer isso. É uma pena, é uma pena. Mas tem uma coisa aqui também que não veio no CV16. Eu senti muita falta de algumas coisas que já eram, digamos assim, rotineiras de vir nos novos centros de vila. Que também são os desafios do jogador. Lá no perfil do jogador, você, quando entra um CV novo, vocês liberam desafios que dão uma possibilidade do jogador ganhar um pouco mais de gemas. Não, o time conversou sobre ter essas novas... Desculpa, eu esqueço o nome em português, às vezes, porque eu só... Eu sempre vejo com o jogo em inglês, os achievements, certo? É isso que a gente está falando, né? De retrabalhar os achievements, ter coisas novas. Então, isso foi uma coisa que foi discutida. Eu, sinceramente, não tenho certeza se isso está nos planos para esse ano. Eu acho que não, mas isso com certeza é o que a gente olhou e falou, ok, a gente precisa dar uma atualizada lá, qualquer coisa nova. Mas, considerando o que a gente tem planejado para esse ano, que vou te dizer que é muita coisa. Fora o CV17, que é grande por si só, tem coisas além disso vindo, coisas grandes. Então, isso, por enquanto, não está nos planos para esse ano, isso eu posso dizer. Esse evento, ele é um teste que vocês estão fazendo para trazer uma alteração nesse sistema dos heróis? Ou vai ser, de fato, implementado a eventos nesse sentido? Ou vai ser uma mudança fixa no jogo? O que eu posso dizer é que é muito cedo para dizer qualquer coisa, porque o evento acabou de começar e está acontecendo. Então, a gente tem que esperar o evento terminar para olhar e ver, ok, como foi o evento como um todo. Vamos olhar números, vamos olhar o feedback da comunidade, vamos falar com o treinador de conteúdo. Então, vai ter muita coisa para analisar após esse evento para ver, ok, qual é o próximo passo. A gente fez o evento porque, sim, como a gente sabe que os jogadores querem isso muito. Dois, a gente mencionou, não me pergunte qualquer coisa, alguns meses atrás, sobre como é difícil para a gente mudar isso, porque é uma fonte de renda muito grande para os fãs. A gente foi bem sincero com isso, mas o que a gente está fazendo agora, como a gente assinou coisas novas no jogo, tem os minérios, tem equipamentos, então tudo isso ajudou a ter fontes novas. Então, ok, vamos fazer um teste, vamos ver como são as coisas, para que a gente consiga dar esse próximo passo. Mas, novamente, não tem como dizer ainda o que vai acontecer depois disso, porque a gente tem que esperar terminar para analisar todas essas coisas que eu falei, para ir sim ver o que vai acontecer, mas eu acho, assim, o importante é dar o primeiro passo. Acho que essa é a parte mais difícil, é dar o primeiro passo. Vamos ver no fato como isso vai ser. E a gente deu o primeiro passo. Então, agora, é continuar seguindo em frente, mas vamos ver se tudo é certo. A gente vai conseguir trazer atualizações, mais informações sobre isso nos próximos meses, quando a gente tiver coletado todos esses dados, informações, conversar com todo mundo, etc. Clash of Clans, o nome do jogo é Confronto de Clans, Clash of Clans. E uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, não vejo só aqui na minha comunidade brasileira, mas eu converso com outros criadores, com as outras comunidades, eu converso muito, eu estou sempre ativa nas redes sociais e eu vejo muita gente falando. A dificuldade que realmente está no sistema de recrutamento do jogo. Vocês estão melhorando o chat, até saiu lá naquele easter egg, chat local. Mas e o sistema de recrutamento? Foi tirado o chat global, já tem 5 anos que isso foi retirado do jogo, mas o sistema de recrutamento, de fato, ele não ajuda o jogador a encontrar outros jogadores ativos. Porque quando você coloca na busca, a maioria que você encontra são pessoas que já tem Clans, ou são CVs que não estão tão ativos assim. Tem algum sistema, realmente eu sei que é uma pergunta retórica, mas eu acho que é uma das coisas que mais a comunidade quer agora, no momento, né? Depois dos heróis, é um bom sistema de recrutamento. Tem alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido? E se tem, quando que isso pode chegar? Eu acho que é uma ansiedade já, já está dando no coração já do jogador. Ótima pergunta, Rafa. E pelo menos para essa tem uma boa resposta, eu diria. Mas sim, a gente conversou sobre isso um tempo atrás, até no Builders Hut, porque eu estava com o Vesa, né, que é um dos game designers, a gente conversou sobre muita coisa, e isso foi um dos tópicos. A previsão era a gente ter lançado isso no último update, é o que a gente estava querendo, mas, infelizmente, teve algumas lombadas no meio do caminho, vamos dizer, então teve coisa para arrumar, ajustar, e, novamente, a gente não quer lançar alguma coisa que esteja incompleta, ou com problema, a gente preferiu segurar um pouco, ou poder deixar redondinho. Então, a nossa previsão agora é que venha no próximo update, ok? Então, o próximo update é que venham essas mudanças, o recrutamento e tudo mais, eu vou dizer que está super bacana, que a gente já participou do teste, olhei, está super legal. Então, assim, muito em breve, próximo update, a gente vai ter umas mudanças legais em relação a isso. Eu vou pedir um easter egg, o próximo update, então, ainda vai ser no verão? O verão... Quando acaba o verão mesmo? Ó, vamos lá, nós estamos em julho, mês que vem, 12 anos de Clash, e aí, provavelmente, depois vem o Mundial, outubro, novembro e dezembro, CV17. Não precisa confirmar essas datas, mas é uma base. Com certeza, vem antes do Halloween, antes de outubro. Aí, aí sim, graças aos meses do Clash. Sem data, nem nada, mas está aí, é. Agora, sim, agora o chat tem que subir coração aí, galera. Olha, tem alguma possibilidade de ter algum benefício no jogo ou algum sistema, algum botão que a gente possa escolher qual vai ser a construção que o nosso construtor trabalha? Por exemplo, ele está fazendo a construção agora. Daqui a uma hora, ele vai terminar aquela construção. E eu estou trabalhando ou eu estou na escola, estou fazendo alguma coisa e eu queria programar para que o meu construtor fizesse outra atualização específica. Tem alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido? Existe a possibilidade disso ser adicionado no jogo? Olha, primeiro eu vou dizer que eu acho uma ideia bem bacana, com certeza. Até onde eu sei, não tem nada sendo trabalhado nesse sentido. Não faz parte dos nossos planos para esse ano. É que a gente sempre tenta planejar sempre, fazer o plano do ano como um todo, né? E depois, quando está chegando perto do final do ano, fazer o plano do próximo ano. Então, para esse ano, eu sei que não tem nada em relação a isso. Mas, certamente, é um tipo de coisa que eu levo para o time para poder falar com o time, porque é o tipo de sugestão que é super interessante e que vejo bastante valor. Então, o que eu posso falar é que isso é um tipo de coisa que eu vou levar para o time, porque é muito bacana, mas não tem nada sendo trabalhado em relação a isso. Tem alguma coisa, algum projeto para diminuir o valor do muro? Ou melhor, tirar o construtor do muro, a possibilidade de não precisar de um construtor o pano do muro, já que o muro é automático? Olha, primeiro, sobre o preço do muro sendo caro demais, eu acho que isso é super relevante. E o muro faz... Quando a gente está fazendo esses cortes ultimamente de redução de tempo e custo, os muros estão entrando no meio, porque a gente está querendo diminuir o custo dos muros. A gente sabe que eles vão ficando cada vez caros no nível absurdo. Então, a gente está... Nossos updates e nos próximos também, que vão ter mais redução de custos para frente, os muros fazerem parte disso, então, diminuir o preço dos muros. Mas, com relação a não precisar de um construtor, olha, novamente, não faz parte dos planos. Eu super entendo o feedback, o porquê. Ao mesmo tempo, eu também entendo que, bom, se a gente está construindo um muro, precisa de um construtor. Alguém tem que construir um muro, certo? Se a gente vai construir um muro, fazer alguma coisa, alguém tem que fazer essa construção, alguém tem que estar lá e fazer isso. Então, por um lado, eu também precisaria de algum tipo de recurso, alguém disponível para poder construir um muro. Acho que essa seria mais ou menos a lógica por trás. Mas, eu vejo super valor em não ter também. Então, novamente, não tem nada planejado. É o tipo de feedback que eu levo para o time, porque é algo super interessante. Tem alguma coisa sendo implementada já para vir esses modificadores? O que seriam esses modificadores na batalha? Ou vai ser só isso mesmo? Diminuição de heróis e aumento de dano de defesas? O que seria? Teria alguma coisa diferente a ser aplicada nesse sentido? Assim, nesse sentido, o céu é o limite, né? Porque o que pode ser modificador pode ser tanta coisa diferente que pode ser modificador. A questão é que a gente acabou de implementar, certo? O modo de dificuldade. Então, é uma coisa que a gente ainda está analisando para entender, ok, se a gente só mudando a dificuldade de dano das defesas e ataque e vida dos heróis, se isso é suficiente, porcentagem, se no futuro a gente deixa isso liberado para o jogador. Vamos deixar o jogador escolher quanto de porcentagem ele quer mudar. 10%, 20%, 50%, eu não sei. Então, a gente ainda está no primeiro passo, que é liberar esse modo. Vamos ver como vai ser a questão de adoção, feedback e tudo mais. E aí, começar, de fato, a poder fazer mudanças e deixar ele maior, vamos dizer, né? Eu acho que isso é o que os jogadores querem. Você pode definir o que você quiser lá de o que for, de modificador, e você vai ter vários tipos de gameplay bem únicos, diferentes e tudo mais. Eu acho que isso, sim, é o futuro, mas, como eu falei, ainda é muito recente também, né? Então, a gente precisa de tempo para poder fazer as mudanças, porque, como tudo que a gente faz também no jogo, requer tempo, requer desenvolvedor, requer tempo de teste, requer um monte de coisa. Então, a gente ainda tem que levar essa inconderação. com consideração, se você vai fazer isso, a gente não vai fazer outra coisa. Então, essa é uma coisa que a gente sempre está pensando também. É isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem a entrevista completa com o Fernando Ferri no primeiro link do comentário fixado desse vídeo. E, lógico, que eu vou trazer a parte 2 com mais melhores momentos dessa entrevista aqui para vocês. Então, não esquece, se inscreve, ativa os sininhos e acompanhe o canal. E me acompanhe também nas redes sociais. Estou indo nessa. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.